Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal E a Sofia tá ali dentro, gente, lavou um chinelo, gente, que ela pegou velho jogado lá fora Ai gente, ela tá gritando, não sei se vocês escutarem Gente, eu vim aqui gravar pra vocês o vídeo que eu vim fazer mostrando a reação da Isabela Como vocês sabem, eu fui no centro, comprei algumas coisinhas no último vídeo e não mostrei pra vocês Mas vocês já sabiam, ah, não mostrei os calçados, né gente? Nossa, agora que eu fui perceber o tanto que eu sou parada Mas não se preocupa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês Que é, eu comprei um pop-it eletrônico pra Sofia e não comprei pra Isabela, gente Só que eu vou comprar depois, tá? Só que eu vou trollar a Isabela Meu marido tá nesse exato momento, vai buscar ela lá na escola Porque eu fui buscar a Sofia e daí ela foi sem bicicleta, então meu marido foi buscar ela Então, eu vou mostrar dando um pop-it eletrônico pra Sofia e dando as sandálias pra elas Então vamos ver a reação, acho que ela vai ganhar um pop-it eletrônico Eu falei que quando eu recebesse, eu ia comprar um outro pra ela Porque a Sofia, querendo ou não, o do aniversário dela O do dia das crianças dela, a Sofia estragou ele Porque a Sofia deixou ele cair no chão e tudo mais, acabou dando uns pitzinhos nele Então, é isso, tá? Eu falei pra ela que depois eu compraria outro Porque o erro foi meu, porque eu deixei a Sofia ficar brincando com a gente A Sofia é muito relaxada Então vamos, o Linho foi acabar, meu marido foi lá buscar ela Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, tá bom? Pera aí Gente, eu liguei a câmera aqui, isso aqui é uma coisa da Shen que chegou pra mim Que eu tenho que gravar pra vocês, pacotão Mas olha, gente, ó Esse aqui é o novo pop-it eletrônico da Sofia A Sofia tá no banho, a Sofia nem viu ainda Deixa eu esconder aqui Pra fazer surpresa, né, pra Sofia E a Isabela vai endoidar, porque é novo aqui, não tinha chegado E aqui, gente, tem uma sandália, né, que eu não mostrei Pra vocês, tava na promoção, ó Eu comprei essa daqui pra Isabela Ela é de amarrar, acho que até em cima, sei lá Eu acho que é, não sei Aí eu comprei Essa daqui Pra mim Né? Não acontece que eu compro a minha só com a Isabela Mala, gente Gente, tá tudo na promoção E eu comprei Essa daqui pra Isabela Ó Gente, foram essas três aqui, ó Por cem reais Tá vendo? Essas três sandália por cem reais Olha só, gente Só essa daqui era cento e trinta reais Só essa daqui Foram essas três por cem reais Ai, gente, posso abaixar que minha barriga dói Ai, meu Deus Que dor na minha barriga, gente Você tem noção, tanto que dói Então é isso, pessoal Agora eu vou colocar aqui dentro da sacolinha Aí quando a Isabela chegar Eu vou dar um presente pra ela e pra Sofia Então vamos ver a reação dela Quando ver a Sofia ganhando aquele palpite eletrônico E ela não E ela ganhando essa sandália, né? Mas é um presente, né, gente? Era isso Então vamos lá Gente, então quando a Isabela chegar Eu já vou gravar Já vou virar a câmera Ela chegando à escola Pra ela não perceber nada, entendeu? Como se eu estivesse gravando um vlog É uma... Gravando pra vocês, entendeu? Então como a Isabela sabe Que eu já gravo muito aqui No YouTube Então ela vai achar Ela acha normal já Não, mas vamos ver a reação dela Quando eu dar o... Aqui, ó, tá aqui, ó Tô aqui mostrando pra vocês Mas tá aqui Vou mostrar pra vocês aqui Então vou deixar aqui Quando eu ver que ela chegar Eu já vou botar a câmera Pra poder gravar, tá bom? Então vamos Esse aqui é o dela E aquele é da Sofia É a Sofia lá dentro Sofia! A Sofia tá no banho Fazendo arte, gente Pelo amor de Deus A Sofia nem viu ainda Olha o pop-it Onde tá aqui jogado Afinal, essas meninas Daqui a pouco Meu marido chega, gente Então vamos lá Sofia, toma aqui Ah, vou dar pra Isabela A menina vem correndo Quem chegou? Gente, a Isabela Acabou de chegar Quem chegou? A Isabela Então, peraí, peraí Vai ser Não, precisa ir pra Sofia Seca a mão Seca a mão, Sofia Peraí, Isabela Eu fiz sucesso na escola também De novo O quê? Eu levei meu pop-it Gente, a Isabela tá levando Pop-it eletrôndel Pra escola, você acredita? Levei ele Aí, não funciona mais Mãe, eu cheguei Agora, peraí, peraí Esse aqui é da Isabela Pega a Isabela É só isso aí Obrigada E aquela da Sofia Sofia ganhou? Pode Pode Elecora Sofia ganhou a outra? Ah A Sofia ganhou o primeiro, né, Isabela? Olha o que você ganhou, Isabela Olha o que você ganhou aí Obrigada Agora eu posso Pela grande de sua mãe Oi, Isabela Você ganhou bem mais Com a Sofia Ela ganhou doce Mas eu tô comendo Não tenho medo Ah, não acredito Deixa eu ver Peraí, Sofia Não é assim não, né Olha o pop-it eletrônico da Sofia, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Você gostou do seu? Fala pro pessoal Você gostou do seu pop-it eletrônico Mostra pro pessoal Seu pop-it eletrônico Tá meio chorando Ai, Sofia Alagam um cebola, minha filha Eu não quero isso Eu quero de patinho Ah, você tá o que, Sofia? Eu quero de patinho A Isabela quer Não tinha de patinho Acabou Então não é pra mim, não Esse aqui tinha um monte de criancinha A mamãe comprou pra um monte de criança lá Você não quer não? Então dá pra Isabela Esse aí é do rinoceronte É do rinoceronte Olha aí, minha filha Você ganhou a sandália Não, esse aí é o meu Esse aí é o meu Esse que você tá abrindo aí Essas outras duas é a sua Ué, vem até um negocinho, gente Pra poder Olha aqui Esse aqui pra quê? É meu Então, gente Eu comprei esse pop-it eletrônico pra Sofia Que a Sofia não tinha Isabela já tem dois Eu comprei a sandália O que você achou da sandália, Isabela? Mostrei, obrigada Ah, essa aqui é É do pop-it eletrônico Não é por que você tá chorando tão, Isabela? Olha, mãe Oi Eu também queria um pop-it O meu cachorro É desse aqui, ó Oh, meu Deixa eu ver Ah, é verdade Olha Dinoceronte, Sofia Mas você vai comprar esse mamãe dele? Ela não tem mamãe, sumiu Não tem Só tinha desse aí É Só tinha desse lá na loja Acabou todo Só tinha esse Não sei ficar sem Você vai cuidar do seu pop-it? Vou Acho que não é pop-it É pop-it eletrônico Cara de tristeza, Isabela Obrigada, mamãe Ah, de nada, amor Deixa a Isabela brincar um pouquinho também Seu pop-it eletrônico Mas eu já sei Você brincava com o dela Eu brinco um pouquinho Cuidado, ela vai me arrebentar Vem aqui pra nós finalizar o vídeo Agora você vai ficar chorando Gente, olha como que fica ruim a iluminação Meu Deus Então, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Então vocês viram aí Ó a sandália que eu dei Ó a Isabela Essa aqui é de amarrata Lá em cima A Isabela, gente, ficou triste, né? Isabela, eu não comprei outro Porque não tinha mais Aqueles, acabou tudinho Aí chegou esses daqui Só tem esses daqui Lá, mamãe Você poderia ter trancinho Um rinoceronte? Você também? Tô brincando Amanhã eu compro o seu É pra trollar o seu Amanhã nós Amanhã nós vai lá Que eu fui comprar a cidade da Sofia Não achei Aí amanhã nós vai lá E eu Nós caço um pop-it eletrônico Quem sabe Lá só tem Quem sabe na outra Não sei se na outra vende Vai servir, Isabela? Olha a Isabela Tá aqui Mó cor do seu pé, Isabela Vai conseguir arrumar? Então, gente O que vocês acham? É trollar, Isabela Gente, vocês acham A Isabela chorou legal Mas tadinha, gente Que falou obrigado Mas ela queria muito, gente O outro pop-it eletrônico Porque o outro Cagou a Deus Porque a Sofia acabou estragando Aí amanhã A gente vai gravar um vídeo Nós vamos lá na loja Quem sabe Porque tem outra loja, gente Serviu, Isabela? Serviu, gente Tá bela Ai, a gente Quem sabe A gente acha na outra loja Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo pra vocês E tchau, tchau Quero dois nomes Gente, você vai ser no real Sério